Olá, pessoal! Eu sou o Carlos Arniti. Seja bem-vindo ao canal Astrologia Sistêmica. Essa frase que eu coloquei na capa deste vídeo, nós que aqui estamos, por vós esperamos, que está no pórtico do cemitério da cidade de Paraibuna, de São Paulo, ela causa um certo temor, assusta, porque imagine você atravessar o pórtico de um cemitério com uma frase dessas, nós que aqui estamos, por vós esperamos. No primeiro momento, parece um lembrete de que em algum momento a gente vai fazer parte da comunidade dos mortos, afinal de contas, a morte é implacável e ela vai chegar para todos num determinado momento. E isso, evidentemente, mexe um pouco, porque as pessoas não gostam de lembrar da morte, não gostam e tentam evitar, ao máximo, tratar dessas questões da morte. Mas, nesse momento que nós estamos vivendo aqui no país, que nós chegamos a 300 mil mortos, com uma perspectiva desse teto não ter fim, por conta da falta de coordenação total no combate à pandemia aqui no Brasil, o que não sou eu que estou falando, mas o mundo inteiro, em todos os jornais do mundo, todos os organismos internacionais do mundo, todo mundo civilizado, aponta para o Brasil como sendo um caso de insucesso, de incompetência, de descalabro e de crime contra a humanidade, já que há denúncias também já no Tribunal Internacional. A questão é que, quando a gente olha para o luto, a gente tem que falar dele pela perspectiva sistêmica. Sempre que a gente vai trabalhar constelações sistêmicas, a gente tem que sempre ter esse olhar, porque é muito comum essa questão do luto aparecer nos trabalhos de constelação. Porque os lutos, eles reivindicam um certo olhar. E esse olhar é necessário que seja feito para que se equilibre alguma coisa dentro do sistema. Então, quando aparece um luto na sua constelação, por mais que você ache que aquele luto não tem nada a ver com a sua vida aqui atual, mas ele mostra que você está num sistema familiar em que aquele luto tem um peso. Ele tem um significado e esse significado está sendo cobrado. E alguém vai olhar para isso. Quando a gente fala da coletividade, da família humana, quando nós falamos de nações e tribos e grupos humanos, de um modo geral, a lei sistêmica vale da mesma coisa. Ela vale para uma empresa, ela vale para uma corporação, ela vale para um luto. E vale para um país. E, evidentemente, que o Brasil não foge das leis sistêmicas. Nós temos uma massa monumental de lutos para serem vistos, olhados, honrados. Nós sabemos que a vida não segue adiante. Nada é possível seguir adiante se o sistema tem uma grande exclusão, uma grande reivindicação para que se dê o lugar, para que se dê a honra para algo lá do passado. Eu já cansei de atender pessoas, cansei de atender, inclusive, donos de empresas que sucederam, pessoas que morreram enquanto estavam no comando da empresa. E o quanto esse luto mal resolvido, mal honrado ou não honrado, atravanca totalmente o prosseguimento da empresa na vida. Corta o dinheiro, corta o bem-estar dos empregados, afugenta empregados. Realmente é como se um fantasma ficasse rondando aquele local, causando uma série de disfunções, como que, para realmente chamar atenção para algo que precisa ser visto, precisa ser honrado. O Brasil não vai ser diferente. Nós temos 300 mil mortes agora, como uma grande vala no nosso sistema nacional. Enquanto nós não olharmos para isso, enquanto nós não honrarmos cada um desses mortos, enquanto nós não dermos o valor para cada uma dessas mortes, o Brasil não vai conseguir seguir o fluxo da vida. Pode fazer todos os planos. Não pensem em vocês que vacinando a população vai resolver. Não vai resolver. Não vai resolver. O coronavírus não é o causador da crise, como muitas pessoas acham. As pessoas acham que, a partir do momento que você vacinar, você controla o coronavírus e a crise está terminada. Não. O coronavírus não é o causador da crise. O coronavírus veio por causa da crise, que é uma crise sistêmica, que o mundo, a humanidade vive e o Brasil está incluído nisso. Cada um com as suas próprias peculiaridades. Enquanto nós não equilibrarmos cada uma das exclusões que nós temos no nosso sistema, nunca iremos prosperar. Nós sempre estaremos na nossa pedra de tropeço. Sempre tropeçando, geralmente, na mesma pedra. E não adianta plano econômico, não adianta eleição, não adianta votar em XY, direita, esquerda, em cima e embaixo. Nós continuaremos patinando enquanto nós não resolvermos nossas principais questões sistêmicas. Como eu disse para vocês, funciona assim numa empresa, funciona assim numa família e funciona assim também num país. Mas o que nós estamos vendo é que uma parte da população, além de negar as mortes, afronta essas mortes. E aí nós temos um movimento sistêmico totalmente contrário. Porque se para nós podermos ter o dom da vida e ter o direito de prosperarmos, nós precisamos enterrar e honrar cada um dos nossos mortos. E nós temos uma parcela da população, que é parte desta população, e portanto as suas ações têm repercussões sistêmicas. E essa parte da população nega, achincalha, debocha das mortes pela Covid, nós não teremos condições de seguir adiante. O Brasil, ele permanecerá condenado ao fracasso rotundo em todas as suas instâncias possíveis, enquanto nós tivermos esse núcleo de indivíduos agindo de forma antissistêmica. Os antissistêmicos, eles são a verdadeira pandemia que nós estamos vivendo. Eles são os nutridores de uma crise sistêmica, e que vai nos arrastar para o fundo do poço. Já está nos arrastando para o fundo do poço. Seja lá quem for que assuma o comando dessa nação no futuro, a primeira coisa, se ele quiser colocar o Brasil numa rota de prosperidade, a primeira coisa que ele vai ter que fazer não é assinar, dar uma canetada em algum decreto que gere esse ou aquele benefício em relação a um grupo ou outro, não é isso. Não é uma lei, não é um plano econômico, não é nada disso que vai fazer com que o Brasil recupere ou pegue um caminho de prosperidade. A primeira coisa que esse líder vai ter que fazer é um ritual de honra a todos os mortos da Covid-19. Sejam eles os mortos pela própria Covid-19 em si, e aqueles que morreram em decorrência de não ter atendimento por conta da superlotação de hospitais. Todos os que estão morrendo direto ou indiretamente relacionados a essa crise devem ter o seu lugar. O seu luto deve ser honrado. Outros povos construíram os seus memoriais. Os judeus têm o seu memorial do Holocausto. Os americanos fizeram o memorial para o 11 de setembro. Nós, aqui no Brasil, precisaremos fazer um memorial para esse número de vítimas que a gente não sabe aonde vai parar. E cada uma delas, o nome de cada uma delas deve estar ali. Nem mais, nem menos. Todos honrados. E esse líder, o primeiro ato que ele tem que fazer é pedir a bênção dos mortos. É se prostrar diante dos mortos e da grande força da morte, que também faz parte, e que nós não devemos negar, e também nós não devemos negligenciar, e muito menos excluir. Para isso, precisa de uma maturidade, de um desenvolvimento que eu não vejo em boa parte dos brasileiros hoje que ainda continuam na infantilidade. Criança em velório, ela não tem noção do que está acontecendo. Ela se junta com os priminhos e fica brincando de pega-pega enquanto as pessoas estão chorando os mortos, porque criança não tem concepção da morte, ela não tem maturidade para isso. E hoje a gente vê uma criançada se vestindo, saindo à rua. Cenas como essas que nós vimos essa semana, de pessoas fazendo continência para uma caixa de cloroquina. Outras reunidas em São Paulo, dançando a musiquinha do calcinha apertada, com roupas e vestido feito palhaço. Então, assim, essas coisas, elas estão condenando o Brasil ao buraco definitivo. Se nós não resgatarmos esse olhar para essas vítimas todas, vítimas e algozes que estão envolvidos, e que eles sejam equilibrados e colocados nos seus devidos lugares, com seus devidos nomes, com as suas devidas responsabilidades, enquanto a gente não fizer essa organização sistêmica da tragédia e do luto que nós estamos vivendo, essa elaboração do luto, nós não teremos o dom e a permissão da vida. Isso é sistêmico. Funciona assim. É uma lei. Não adianta brigar. Não adianta espernear. As coisas funcionam assim. Onde há um luto, onde há uma família, onde esse luto não foi honrado, você vai ter problemas de inventário, você vai ter problemas de herança, você vai ter problemas de prosperidade nos ramos diversos da família. Isso vai valer também para o nosso país. Então, aquela frase, nós que aqui estamos, por vós esperamos, talvez não seja que os mortos estejam esperando que a gente venha se juntar a eles no momento da morte, mas esse por vós esperamos, esperamos pelo seu olhar, pela sua compaixão, pela sua visão de reconhecimento de que nós aqui morremos e ao morrermos estamos a serviço de algo muito grande que está acontecendo com o país. Então, essas pessoas precisam ser honradas. Esses lutos todos precisam ser colocados no seu devido lugar. Nós precisaremos de um memorial e nós precisaremos que os nossos líderes do Aravante se ajoelhem diante desse memorial e peçam permissão a todos esses mortos e ao campo da morte para que a gente possa ter o dom de seguir adiante na vida. Se não, gente, nós não teremos paz, nós não teremos prosperidade e o Brasil estará condenado a uma situação totalmente de descalabro que vai durar décadas, décadas e décadas. É muito triste falar isso, mas a gente vê que nós temos essa quantidade de pessoas ainda que nega, inclusive, o número de mortes. Hoje mesmo eu escutei isso na rua, a pessoa dizendo que é tudo mentira o que está acontecendo. como é que você vai lidar com isso, né, gente? Como é que você vai colocar essa criança sentada, fazer ela olhar e dizer assim, olha, a morte existe, ela está acontecendo e ela está batendo na tua porta. Quando é que você vai crescer? Quando é que você vai deixar de acreditar numa pessoa nefasta que está na presidência da república e acreditar, passar a acreditar nos fatos da realidade e nas leis sistêmicas que governam e que são implacáveis. Para isso, precisa, a maturidade precisa crescer e para isso, precisa ter cérebro e também a alma dentro desse corpo. Esse é o recado que eu gostaria de deixar com vocês. Se você gostou desse vídeo, dê um like aqui, deixe aí seu comentário, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para receber a notificação de novos vídeos. Eu vou ficando por aqui, até o nosso próximo vídeo e um grande abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho